O Conselho Federal de Medicina lança uma cartilha para evitar casos de doping no esporte. Reportagem áudio e vídeo, Matheus Meirelles. Com o aumento da qualidade dos exames e da fiscalização, casos de doping passaram a ser flagrados com mais facilidade em diversos esportes, como futebol e atletismo. O que muita gente não sabe é que medicamentos de uso comum e até suplementos podem causar problemas. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina lança nesta sexta-feira um documento que deve ajudar a reduzir o número de atletas punidos pelo uso de substâncias ilegais para determinadas modalidades. Trata-se de um guia prático que foi produzido com a ajuda de especialistas da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, dos Comitês Olímpico e Paralímpico do Brasil, da Confederação Brasileira de Futebol e da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina e coordenador da Câmara Técnica da Medicina do Esporte, Emanuel Fortes destaca a importância do controle de doping no esporte. O doping diz respeito aos atletas de alto desempenho. Esses daí têm duas vertentes. A ética, que é a de competir de forma desonesta com os outros atletas que estão usando os seus próprios recursos físicos, e o da própria saúde, porque as substâncias usadas indevidamente vão trazer consequências no futuro para a saúde dessas pessoas. Emanuel Fortes ressalta que, além das punições, o uso indevido de medicamentos e certos suplementos para melhorar a condição física pode gerar problemas no longo prazo. Para Ezogiglei Vital, médico coordenador do Comitê Paraolímpico Brasileiro, o principal problema é a contaminação dos produtos. Quando a gente fala em contaminação, a gente se refere a substâncias que podem levar ao doping em atletas, como também em correr em problemas graves à saúde, podendo levar, inclusive, ao óbito e em intercorrências graves de saúde. A União dos Profissionais da área tem como objetivo criar uma rede colaborativa de ética e boas práticas esportivas entre atletas e médicos. De acordo com dados de 2016 da Agência Mundial Antidoping, o Brasil tem a décima menor média de resultados positivos para substâncias proibidas, em uma lista com laboratórios de 29 países. Naquele ano, o percentual de resultados positivos aumentou expressivamente em nível mundial, provavelmente pela inclusão do meudônium entre as substâncias proibidas. O fármaco usado para pacientes com problemas cardíacos ficou famoso depois da denúncia de doping contra a tenista russa Maria Sharapova. A cartilha será lançada nesta sexta-feira durante o quarto Fórum de Medicina do Esporte em Brasília e entregue a médicos e atletas de todo o país.